Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, sem limites, aprimore seu cérebro, aprenda mais rápido e descubra uma vida excepcional. Por Jim Kwik Finalmente, um manual para seu cérebro. Treinador cerebral de celebridades, Jim Kwik revela o que os melhores fazem para atingir resultados em nível mundial. Você não tem limites. Apesar do que outras pessoas já lhe disseram, seu potencial é infinito quando você sabe usar o cérebro. Este livro inovador revela práticas baseadas na ciência e técnicas comprovadas usadas pelos melhores profissionais do planeta para atingir resultados em nível mundial. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!